Oi gente, tudo bem? Como é vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. O vídeo de hoje, como vocês devem imaginar, porque vocês já leram aqui, é vídeo de comprinhas, sim. Porque eu sou consumista, porque eu sou louca e porque eu estou cheia de dívida para o resto de minha vida. Então, gente, o vídeo de comprinhas dessa vez é comprinhas, assim, que eu vou logo explicando pra vocês desde fevereiro pra cá. Então, tem umas coisinhas excessivas, assim. Eu acho que eu dei a louca. Mas tudo bem, né? Fevereiro aí, foi, férias, viajei, acabei gastando. Então, depois de todas essas explicações, essas satisfações, bora conferir o vídeo de comprinhas, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, bora lá. Então, gente, pra começar, eu vou mostrar pra vocês uma das compras que eu mais, tipo, amei. Porque acontece, o meu celular tinha a câmera muito ruim, muito, muito, muito ruim. E aí, eu resolvi comprar outro. E aí, eu comprei esse daqui, ó. É claro, né? Eu falei, eu vou lá, na loja, vou tirar um iPhone 7, porque eu sou poderosa, porque eu sou rica. Sou rica! E porque eu posso. E não devo nada a ninguém. Só que a verdade é que eu devo muito a muita gente. E por esse motivo, é, né? E o fato de eu não ser rica e nem poderosa, eu não comprei um iPhone 7. Eu comprei o mais baracinho, né? E aí, acabou que eu comprei esse daqui mesmo. Esse celular aqui, eu achei ele bem bonitinho, olha. O design dele e tal. E o mais legal, olha aqui. Ele é, gente, sensor digital, ó. Você clica aqui, e aí já ligou meu celular. Ele é sensor digital, ou seja, só eu tenho acesso a ele. Eu comprei ele, ele é da... Lenovo? Então, né? Ah, tá. Ele é da Lenovo, olha aqui, ó. Ele é o K6 Plus, e eu achei ele muito legal. E o que me atraiu a comprar ele, é a câmera. Segundo os vendedores, e o que diz tudo, ele é 16 megapixel, é a câmera traseira, e a frontal é 8 megapixel. E assim, eu achei muito bom mesmo. E pra gravar vlog, pra tirar foto, essas coisas, eu achei muito legal. E aí, eu comprei, logicamente, uma película protetora de vidro. E comprei a capinha, né, de plástico assim. E aí, essa capinha é muito interessante, porque ela é assim, olha. E você também pode... Ela vem com esse negocinho, que você pode colocar aqui dentro, e coloca o celular, e ela fica assim, com esse brilho, que não dá muito pra vocês verem, mas é bem brilhoso, bem bonito. E você coloca assim o celular, e fica assim. Ou você pode colocar do jeito que eu tinha mostrado antes, que é sem aquele papelzinho, e fica legal. Essa película eu paguei R$10,00, e essa capinha eu paguei R$25,00 em uma lojinha, que eu não lembro o nome, e nem sei dizer onde fica. Portanto, né, ficou na mesma. Porém, o celular você pode comprar em qualquer loja, que ele tem várias lojas, eu vi na Pernambucana, eu comprei na Magazine Luiza, mas eu vi na Pernambucana, na Casa dos Bahias também, tá? O preço dele, mais ou menos, é R$1.299. Eu tô precisando de camiseta, eu sempre precisei de camiseta. Camiseta é uma coisa que nunca é demais. Calça, você pode usar ela 3, 4 vezes seguida, que ninguém vai reparar. Agora, se você usar a mesma camiseta, 3, 4 vezes seguida, vão dizer, pobrezinha, só tem a Pernambucana. Enfim, eu comprei essa camiseta aqui, lá na Pernambucana, e eu acho que eu paguei nela R$29,90, ou R$19,90. Me desculpe, mas faz um tempinho, eu não lembro mais, como eu falei, essas compras são desde fevereiro. E ela é assim, ó, preta, com esses desenhos, é estampado, não é colado, são imitando pets, eu acho, né? Não sei, eu sei que ficou muito lindo, e eu gostei, e ela já tá bem usadinha. Bem usadinha, e eu uso muito, maravilha, tá? Foi na Pernambucana, e por incrível que pareça, pra já de fazer tempo, eu sei que tem lá ainda, porque eu vi, né? Comprei essa outra aqui, que tipo, tá sendo minha go-to, sabe? Aquela camiseta que você bota, minha filha, sua segunda pele, é ela. Eu não tiro do couro, ela é assim, ó, dessa marca Viva, Viva Basics, que é da Pernambucana mesmo, eu comprei na Pernambucana, e eu gosto muito, a gola dela é essa gola V, que me valoriza bastante, e o modelinho dela também é bem bonitinho, e você coloca com um blazer, com uma jaqueta, ou com um colete, ou ela sozinha mesmo, ou ela com um colar, fica lindo. E ela, como eu falei, tá R$19,90 na Pernambucana, vai lá, corre lá que ainda tem. Outra camiseta que eu comprei foi essa daqui, essa daqui eu comprei na loja... Quatro Estação, o nome da loja é Quatro Estação, tá? Eu comprei essa camiseta por R$19,90, ela é preta, e ela é assim, esse modelinho básico, também é gola V, ou seja, eu amo, né, me valoriza bastante, e ela tem essa estampa da Torre Eiffel, e ela é bem grandona, então ela fica bem frouxinha, assim, pra você usar por dentro da calça e tal, fica bem bonita. É, naquele mesmo dia que eu comprei aquelas camisetas, eu comprei essa outra aqui também, que essa aqui já volta pra Pernambucana, porque essa outra aqui, que ela é assim, azul marinho, com essa estampa branca de âncoras, ou seja, bem carinha de marinheiro, ui, que linda, achei linda. E ela, eu acho que eu também já usei, ela eu acho que eu paguei R$29,90, e eu comprei realmente porque eu achei muito linda, sabe? Lá na Pernambucana ainda, essa daqui já é mais novinha, comprei mais recentemente, também é daquela mesma linha, daquela cinza que eu falei pra vocês, que eu gosto muito, inclusive eu até ia falar, que tem bastante blusinhas daquela marca, e quase a mesma modelo, ó, agora vê, só que essa daqui é a verde musgo, na verdade um verde militar, que está super em alta, então é super indico, essa aqui eu não usei ainda, mas tô louca pra usar, e como eu falei pra vocês, tanto essa, quanto a outra, ó, R$19,90, tá? Muito baratinha, muito lindezinha. Ai, Pernambucana, até parece que esse vídeo vai ser todo da Pernambucana, não vai ser, calma. Ó, eu comprei essa calça aqui, a maioria das roupas estão saindo lá, né? Eu comprei essa calça aqui, que é uma calça jeans, que eu já usei, por isso a gente precisa estar aberto. Ela é assim, olha. Gente, R$40, tá? R$40, eu estou usando R$40 já, ô glória! Eu falei pra vocês que eu ia emagrecer, eu falei, chega nessa história de ficar no vídeo falando que eu sou gordinha, reclamando que eu sou gordinha, não, dieta na lá, fala o quê? E aí, o que acontece? Depois de dieta, depois de R$44 pra R$40, eu tô feliz, e aí eu comprei essa calça, e essa calça eu achei linda por causa desse rasgo. Eu tenho costume de comprar a calça inteira e eu mesma rasgar, só que, querendo ou não, gente, eles fazem de um jeito diferente, eles fazem. Eu gostei dela porque ela é um azul escuro, eu não tenho um azul assim, escuro, desse tom, e ela tem a costura marrom, eu adoro calça com costura marrom, eu acho que eu paguei R$69,90, fui lá e comprei essa outra aqui, que ela também é um azul escuro, tipo, né, eu comprei um azul escuro, eu não precisava de outro azul escuro, mas, ó, se vocês prestarem atenção, são dois azuis diferentes, tá? Pra me justificar, são dois azuis diferentes. De lado, a perna bucana, ela é skinny, e ela é cintura alta, tá aqui na etiqueta, e ela fica muito linda no corpo, por isso eu comprei ela, ela é essa cor, e ela tem essa dupla costura aqui, lá de dentro da calça, eu tenho uma calça muito parecida com essa aqui, tipo, a bichinha tá acabada, é detonada, que eu uso muito, então ela é pra substituir ela, a barrinha dela eu gosto de usar dobrada, e como vocês podem observar, por dentro ela é preta, tá vendo? Então eu achei bem legal, e ela esquenta bastante agora pro frio, né? Bem, gente, saindo da perna bucana até que enfim, né, obrigada de nada, eu comprei esse short aqui, que ele eu comprei numa lojinha que tava na promoção, eu não sei o nome da loja, deixa eu ver se tem aqui, não tem, porque esses povos não põem, esse short, ele era de R$121,00 por R$39,90, aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei, é nóis, né, amigo, vamos fechar esse, vamos lacrar essa relação, e aí, gente, ele é esse tecidinho assim, imitando corinho, sabe, resinado, que o povo fala, e ele vem com esse cinto lindo, olha a fivela desse cinto, gente, aí vem com cinto, short resinado, cintura super alta, soltinho na perna, com esse corte maravilhoso, do jeito que eu gosto, e detalhes, no bolso, eu, né, R$39,90, eu realmente não tinha o que fazer, eu comprei. Bem, gente, em outra loja, eu comprei esse vestido aqui, e aí, tipo assim, ele tem essa parte de baixo listradinha, eu achei lindo, aí aqui tem esse barbantinho pra você amarrar, com detalhezinhos na ponta, tem bolso dos dois lados, e eu achei ele muito bonitinho, e eu paguei R$69,90 nele. Ainda de roupa, eu comprei esse macacãozinho aqui, que, tipo assim, a estampa dele é perfeita, olha que estampa linda, bem tropical, e a manga dele é assim, ó, meio flare, sabe, mais soltinha, e é um macacão, um macacãozinho, aliás, um macacãozinho, mais curto, ele é de zíper atrás, tem o decote dele, é tanto atrás quanto na frente, e ele tem essa fitinha aqui, pra você amarrar atrás, tá vendo? E na frente ele é assim, com o mesmo decote, não dá pra mostrar direito, deixa eu ver. Mas ele é perfeito, no corpo ele fica lindo, e eu paguei R$69,90, parabéns pra mim, porque eu achei super barato, o tecido dele é maravilhoso, a estampa dele é perfeita, é que na câmera não tá fazendo jus, mas esse rosa dele é, tipo, bem rosa mesmo. Bem, gente, de roupa foram essas, agora eu vou mostrar pra vocês alguns cosméticos, e na farmácia eu comprei um monte de coisa, comprei um monte de coisa, porque eu sou a louca da farmácia. Eu comprei esse BB Queen pra repor o meu BB Queen, só que eu fiz a cagada de comprar na cor média, e aí meu rosto ficou um pouquinho, meu rosto, agora é inverno, meu rosto clareou um pouco, então, tipo, né, não sei porque eu comprei mais escuro, enfim. Aí eu comprei o médio, vou ver, misturinhas pra comprar. Comprei pra repor também o meu rímel, que é esse aqui da VUT, que é esse rosinha, que eu uso muito, que é o Bombastic Volume, que eu amo e super indico. Comprei esse desodorante aqui da Monange, que na verdade eu comprei no mercado, mas eu põei junto aqui pra mostrar pra vocês, porque esse desodorante é muito cheiroso, gente, ele é muito cheiroso e ele dura muito. Ele é o de frutas vermelhas. Ai, eu amei. Comprei um kitzinho na farmácia que vem dois protetores solar, o do bebê e o da mamãe. O do bebê é 60 e o da mamãe é 30. 30 fator, né, o fator solar é 30. E ele é da Nivea e é super bom, né, gente, quem sabe, quem já experimentou sabe que é muito bom. E eu paguei bem barato, acho que eu paguei 50 reais nos dois, então eu achei barato, porque só um, se eu não me engano, era quase isso. Na farmácia também eu comprei esse batom da Tractac, que é da Bruna Tavares, é a linha da Bruna Tavares, e é muito lindo. E essa cor aqui é a cor Victoria, porque ela coloca nomes, né, nomes nos batons, legal isso. E aí eu comprei essa cor, ela é uma cor assim, ó, bem clarinha, tá, e eu apaixonei. De batom ainda, eu comprei da Dylos Pro, esses batons líquidos, que estavam na promoção, 5 reais cada um, gente. Teve uma época que ele estava super famoso e estava super caro, e agora eu paguei esse valor, 5 reais. Esse aqui é o Arte nos Pés, é uma das cores mais bonitas que eu gostei mesmo, que eu recomendo. Que inclusive, agora que eu lembrei, é esse que eu estou usando, o Arte nos Pés, tá? Esse outro aqui é o Plie, Plie, é o nome dele, é um nome esquisito, mas é o Plie. Ele é um, como é que eu posso dizer, um nudezinho meio puxado pro laranja, só que ele fica bem nude na minha boca. E esse outro aqui, ele deixa a minha boca bem apagada, e é o que eu queria, porque eu tenho um batom dessa cor aqui, ele já tá no oco. E aí eu comprei esse aqui, que é o Espetáculo, e ele é um nude, bem nude, bem nude pra mim, entendeu? Porque não adianta falar pra você que ele vai ser nude pra você, porque às vezes ele não vai ser, né? Esse aqui é nude pra mim. E na farmácia também comprei uma acetona, que eu precisava mostrar pra vocês, acetona pra vocês saberem que eu comprei uma acetona. E eu acho que foram essas as comprinhas de farmácia e de roupa. Agora eu vou passar pros acessórios e sapatos, então eu vou parar por aqui, porque esse vídeo tá muito longo, e aí continua na próxima parte, como sempre, então vocês já dê o like, já compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu sei que você gostou desse vídeo e vai gostar do outro também. E aí já assisti esse, já assisti o outro, já assisti o anterior, que também foi muito legal. E é isso aí, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!